Olá pessoal, bom dia! Meu nome é Teresa Carvalho, hoje é meu primeiro vídeo aqui no YouTube e eu trouxe uma receitinha para vocês maravilhosa, que vocês vão amar. Vamos lá para a receita? Vou fazer aqui um limpador de chão potente, muito bom para tirar gordura de cozinha, de banheiro, aonde você for passar, que tiver gordura, nós vamos ralar 50 gramas de sabão de coco, eu estou usando sabão da IP de coco, 50 gramas e vou usar também 50 gramas do sapólio de pedra, 50 gramas desse, nós vamos ralar esse sabão, vamos levar esse sabão para derreter, esse limpador de piso é muito bom, muito bom mesmo, eu estou amando esse limpador de piso, maravilhoso, deixa o chão brilhoso, limpa, tira toda a gordura de cozinha, de box, de banheiro, agora em seguida nós vamos ralar o sapólio de pedra, vamos ralar ele, para facilitar na hora que derreter lá no fogo, tá? Aí, é tudo rapidinho aqui, não demora nada, pronto, já ralamos, agora vamos levar aqui o fogo, aqui tem um litro e meio de água, tá? Eu coloquei um litro e meio de água, vou colocar o sabão para derreter, e vamos derreter esse sabão aqui, só aumentar o fogo um pouquinho, para esse sabão derreter mais rápido, e aí vamos mexer, certo? Agora temos que ter um pouquinho de paciência, né, para mexer esse sabão, para ele diluir bem, para a gente começar a receita mesmo, que aqui é uma base, né, aqui eu estou fazendo a base do limpador, certo? Vamos mexer mais um pouco, o certo é vocês, antes de ralar o sabão, já colocar a água no fogo, para ir esquentando, né, para facilitar, né, a derreter do sabão aqui, e para de mexer, eu coloco assim no fogo, porque eu acho mais prático, e aqui você esquentar a água e depois, porque demora mais, assim eu acho mais rápido, entendeu? O sabão ele derrete mais rápido aqui, ó, no fogo, direto no fogo, então eu prefiro fazer assim, né, para a borrinha que é um jeito, né, e aí você faz na sua casa do seu jeito, né? Aqui é paciência, a gente tem que ter paciência para mexer, que vai derretendo, mas é rápido, essa receita é rapidinha, e essa receita, ela não é quantidade, ela é qualidade, porque isso aqui é um produto de qualidade, você coloca lá no chão, quando você for fazer faxina na sua cozinha, você deixa primeiro no chão, lá, ele agindo, vai fazendo as outras coisas, depois você vem com a vassoura, ele é um detonador de gordura, detona todas as gorduras da sua cozinha, azulejo, rejunte, olha, maravilhoso esse produto aqui, gente, pode fazer que vocês vão amar, porque eu estou amando, apaixonada por esse produto, muito bom. Vou botar um pouquinho ainda, mas vamos mexer mais um pouco, agora eu já derreti, tá vendo? Agora, o que nós vamos fazer agora? O sabão já derretiu, certo? Nós vamos entrar aqui, com 100 ml de sabão em pó, eu estou usando o brilhante, o melhor para fazer esses produtos caseiros, são o brilhante e o homo, que é os que eu mais gosto, certo? Então, nós vamos adicionar aqui, 100 ml de sabão em pó, e vamos mexer esse sabão, até esse sabão derreter, certo? Vamos mexer, aí nós vamos baixar o fogo, e vamos entrar agora, com duas colheres de sopa de bicarbonato de sódio, a função do bicarbonato aqui é de clarear, deixar o seu piso brilhoso, limpo de toda a gordura, agora nós vamos desligar o fogo, tá vendo? É uma base aqui, ficou uma base, certo? Ela já está até mudando de cor, mudou de cor, ficou muito bonita, se vocês verem que ainda tem pedacinho de sabão, vocês deixam mais um pouquinho, entendeu? Porque é para esse sabão derreter todo. O segredo é o sabão derreter, entendeu? Se vocês verem que tiver ainda um pedacinho ainda de sabão, às vezes o sabão demora um pouquinho, né? é para derreter. Então, agora nós vamos desligar aqui o fogo, tá vendo? Vamos dar mais uma mexida aqui na panela, por uns dois, três minutos, porque se tiver algum restinho ainda de sabão, alguma coisinha aqui, ele vai terminar de diluir, certo? Vocês aí, meninas, que gostam da casa limpinha, esse produto aqui é muito bom, maravilhoso. Muito bom mesmo. E o cheiro, vocês não têm noção do cheiro que está aqui. É um cheiro maravilhoso, maravilhoso mesmo. Agora, meninas, nós vamos transferir esse sabão para uma bacia, para a gente terminar a receita, tá? Então, depois, meninas, que vocês mexerem por uns três minutinhos aqui com o fogo desligado, certo? Aí vocês vão pegar um paninho, para não queimar as mãos, certo? A gente também tem que ter cuidado com nossas mãos, né? E vamos levar até aqui a bacia. Deixa eu encostar um pouquinho aqui a bacia, peraí. Nós vamos transferir essa base para cá, certo? Pronto. Vamos transferir essa base. Agora, aqui na bacia, ainda se tiver alguma coisinha, dá mais uma mexidinha. para a gente começar a fazer, acrescentar as outras coisas. É rapidinho essa receita, tá vendo? Demora muito. Como eu falei, não é quantidade aqui, mas é qualidade, tá? Porque com essa receita aqui, vai dar para vocês lavar muito o piso, gente. que ela é potente. Agora, meninas, nós vamos entrar agora com duas colheres de sal, de sopa, tá? Vocês vão pegar duas colheres de sopa e vão adicionar aqui nessa misturinha. Certo? Sal de cozinha? É sal de cozinha. Isso mesmo, Rodrigo. O Rodrigo está me ajudando aqui. Rodrigo é o meu filho, viu? Nós vamos mexer. Nós vamos mexer. Aí dá a impressão que a receita desandou, né? Mas vai dar certo, meninas. Pode confiar. Ó. Vamos mexer esse sal, até esse sal de menino. Certo? Agora, nós vamos entrar aqui com um detergente. Eu estou usando o Daipê. Por que Daipê, Tereza? Porque eu gosto do Daipê. Eu acho que ele é um detergente mais potente para a receita caseira. É no meu ponto de vista, tá? Então, nós vamos entrar aqui com um detergente. Tá aqui. Vamos mexer. Vamos mexer. Vamos mexer. Agora, meninas, nós vamos entrar com 200 ml de Ajax. Tá vendo? É festa das flores. Esse Ajax aqui, ó. Vocês vão encontrar em qualquer supermercado. Ele é um limpador maravilhoso, tá bom? Aí, nós vamos entrar com 200 ml desse produto aqui. Aí, nós vamos mexer esse produto. Nós vamos deixar ele descansar para essa espuma baixar, certo? Se vocês fizerem essa receita de manhã à tarde, vocês já podem engarrafar e já podem usar. Entendeu? Se vocês fizerem à noite, vocês esperam até o dia seguinte para usar. Porque essa espuma aqui, ela vai baixar e ele vai engrossar mais um pouco. Ele não vai ficar assim, ó. Então, meninas, vocês vão deixar aqui mais ou menos aproximadamente umas duas a três horas descansando esse produto aqui. Para ele baixar a espuma e vocês puderem embalar ele. Entendeu? Então, vocês têm que esperar esse tempo. Tá bom? Então, até daqui a pouco, tá? Oi, meninas, voltamos. Eu já tinha feito um e tinha reservado para a gente adiantar o vídeo. Eu vou mostrar para vocês depois dele descansado como fica. Tá vendo? Ele fica bem cremoso, bem grosso, olha. Uma consistência maravilhosa. Tá vendo? Um pouquinho que vocês vão colocar no piso. nossa, já vai limpar assim. Vocês já vão ver a gordura derretendo tudo assim na cozinha. Banheiro, box, azulejo de banheiro, piso. Até no vaso sanitário, meninas. Se tiver encardido, vocês podem usar essa misturinha aqui, ó. Esse sabão aqui vai tirar. Tá vendo? Agora nós vamos engarrafar, tá? Vou mostrar para vocês aqui. o modo de engarrafar eu vou comer esse aqui de um litro, tá? Mas aí vocês, na casa de vocês, vocês podem colocar uma garrafa de dois litros. Deixa eu ver. Vocês podem ver que a espuma, né, baixa. Baixou bastante. Entendeu? A cor dele fica uma cor, não precisa vocês usar a essência porque fica uma cor bonitinha, né? Deixa eu derramar um pouquinho. com a garrafa. Pronto. Pronto aqui, ó. Vocês só engarrafam a tampinha dele. Tampo. E aqui tá o produto, ó. Maravilhoso. Entendeu? Esse produto aqui é um limpador de chão potente. que vocês vão amar, meninas. Meninas, eu vou dar só uma demonstração aqui do produto. O meu piso não tá tão sujo, mas eu vou jogar um pouquinho aqui só pra vocês verem, tá? Um pouquinho só dele. Vou jogar um pouquinho de água aqui só pra demonstrar mesmo, tá? Nós vamos pegar, ó. Obrigada. Ó. Tá vendo? Aqui não tá sujo, mas é só uma demonstração do que eles fazem, entendeu? Se tiver de gordura, na hora que vocês passarem, já já limpa tudo, tá vendo? Olha onde a água passou, tá vendo? Como fica, ó. O chão limpinho. Então, é isso aí, meninas. Então, é isso aí, pessoal. Por hoje, né, eu tô acabando o vídeo, se vocês gostaram, dá o joinha de vocês pra mim. A receita vai tá lá na descrição do vídeo, tá? Pra vocês olharem direitinho. E é isso aí. Vocês, não esqueçam de fazer o comentário de vocês lá, nos comentários, tá bom? e vai desculpando alguma coisa, né, porque esse é o meu primeiro vídeo e eu espero, né, que eu traga mais vídeos pra vocês, né, que vocês gostem do produto que eu passei e eu desejo a todas vocês, né, que vocês tenham um dia abençoado, né, cheio de Deus, que Deus abençoe a cada uma de vocês, tá bom? Muito obrigado, tá, pessoal? Fica com Deus e até o próximo vídeo, tá?